Faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Fingindo inocente Toda saliente, me olhando diferente Eu vou estremecer, meu Deus, de avião Chamando minha atenção, embalança meu coração E quer me enlouquecer, mas esqueça o teu livro Não vou pedir a régua, não vou fraquejar Você fazendo jogo duro, só penso no meu susto Dentro de um quarto escuro, querendo me amar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Faz assim que eu possa até me apaixonar Vamos na palma da mão! Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Gosto que me rosco, gosto que me invasco no ramo de saia Quero carinho, quero caralho Esse teu deporte me tira o sossego Vem me dar um chameu se você quiser Seu remédio, é um caso sério Escolha o mistério que eu vou inventar Mas você, calzinho, vai logo o chapinho Pra me amar, pra dar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Não faz assim que eu possa até me apaixonar Pedaço de mau caminho Esse teu umbiguinho me deixa, hein?